Bacana, né? E olha só um recadinho do povo do espetáculo Contos, Cantos e Outras Cocitas Más. A peça será no YouTube do Sesc amanhã. A turma mandou pra gente o convite. Olá, viemos te convidar pra assistir ao espetáculo Contos, Cantos e Outras Cocitas Más. Dia 16 de janeiro, às 15h, no YouTube do Sesc. Vem! Amém.